bora ali, bora vamos na cycle gear na loja choveu pra caramba agora de manhã, já são cinco e meia da tarde aí passou e tá um solzão só que tá um pouquinho frio mas dá pra ir está eu, o Charleston e o Ad doido que só acelerando pra caralho lá na rua né, socorra ahhh oi 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 O que é isso? O que é isso? E ali uma S1000R BMW 2014 Eu fui buscar essa moto com ele Lá na savana Eu vou pegar aqui Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Bom, para quem está chegando no canal, eu sou de Atlanta, nós somos de Atlanta, eu não estou só, eu, Adi e o Chaves, nós somos de Atlanta, e aqui não pode pegar o corredor, é proibido. Atlanta, Estados Unidos. Atlanta, Estados Unidos. Atlanta, Estados Unidos. Caraca, bicho, aqui é buraco, Jair. 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 Vamos lá. Vamos lá. O guardia saiu acelerando e a polícia ali do outro lado. Tem que avisar ele. O guardia saiu acelerando. 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 E agora voltando, né? O guardia saiu acelerando. 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 Tudo errado, tudo trouxa Eita 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 Vamos lá. 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 A curva você está fazendo meio que dura assim. Está fazendo assim, ao contrário. Está bem melhor ele, não está? Está bem melhor. Está bem melhor. Está bem melhor. Sai na manha devagarzinho. Sai na manha devagar. Vamos lá. Vamos lá. A polícia está ali. E aí, aí fica todo bom. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Chegamos aqui, Cycle Gear A motoca aí